Olá, sejam bem-vindos à Cerebral Influencer. Esse vídeo de hoje também será dedicado à nossa fantástica anatomia cerebral, mais precisamente sobre a região dorso-lateral do nosso córtex pré-frontal, um circuito extremamente sofisticado que está envolvido em funções como a organização, o planejamento e a atenção, ou de um modo geral, exercendo participação direta nas funções executivas, mediando, sobretudo, a organização das informações. Fato é que toda a nossa modulação e controle do nosso comportamento humano essencialmente passa pelos lobos pré-frontais em nosso cérebro, que assume, nesse contexto, um papel fundamental para a integração de informações cognitivas, motivacionais e também emocionais, justamente por estar conectado com praticamente todas as áreas do encéfalo, os lobos pré-frontais possuem uma enorme importância, sendo, inclusive, frequentemente objeto de estudo de inúmeras pesquisas científicas. No interior dos lobos pré-frontais, contudo, é que situa-se o nosso córtex pré-frontal-dorso-lateral, uma área cerebral que abrange funções vitais, principalmente, para o nosso comportamento. De fato, são justamente as áreas frontais do cérebro que tornam-nos seres autônomos, favorecendo o nosso controle sobre boa parte das nossas ações cotidianas. Todavia, cabe destacar aqui que, devido à sua enorme complexidade, as funções do córtex pré-frontal, sobretudo, representam a somatória das diversas conexões que essa área mantém com outras regiões cerebrais. E não podem, em última instância, ser compreendidas isoladamente, fora de um contexto conectivista. Nesse aspecto, toda a construção da nossa identidade e da chamada autoconsciência desenvolveu-se por meio das nossas funções executivas, englobando um amplo conjunto de habilidades cognitivas que refletem-se em nossa capacidade para a formulação de novos planos de ação e na coordenação das nossas sequências de respostas, permitindo-nos, entre outras coisas, estabelecermos um diálogo interno e também a comunicação com os outros. Além disso, aliás, é justamente através dessa área cerebral que manifestamos a empatia ou a capacidade que temos de nos colocar no lugar do próximo, conseguindo, do mesmo modo, antecipar os comportamentos das pessoas ao nosso redor, prevendo as suas reais intenções e até mesmo captando aspectos mais subjetivos, como, por exemplo, uma mentira. Como funções primordiais do nosso córtex pré-frontal dorso lateral, especialmente, podemos dizer que ele está envolvido em processos como a memória, a linguagem e a atenção, além de participar ativamente da preparação e do sequenciamento temporais. E você, já conhecia o papel e a importância do nosso córtex pré-frontal dorso lateral? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!